E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode fazer pra melhorar seu estilo de vida, realmente implementar de forma prática Pra aumentar o seu grau de prevenção contra doenças, realmente melhorar a sua saúde, ter uma autonomia física, mental Maior, poder aproveitar a vida da melhor maneira que ela tem Hoje o dia tá bonito, hein? Tá fresquinho, 7 horas da manhã Mas enfim, o assunto desse vídeo eu estarei comentando sobre 5 suplementos pra artrose, né? Problemas articulares, ósseos, né? E musculares também, de forma indireta, vai ajudar Porque artrose, osteoporose, artrite, enfim, são problemas ósseos, articulares, muito comuns no dia de hoje Cerca de um terço da população tem esses problemas na velhice E são problemas absolutamente preveníveis Não é, ah, porque a pessoa é velha, ela tem que ter artrose, ela tem que ter osteoporose ou algo assim Esses suplementos, eles vão ajudar em diversos aspectos, né? As pessoas, quando se fala em artrose, em osteoporose, a primeira coisa que pensa é cálcio Só que cálcio, na verdade, é um dos últimos suplementos, um dos últimos nutrientes essenciais pra esse quesito Porque a extrema maioria das pessoas tem uma quantidade suficiente de cálcio através da dieta É raro uma pessoa que precisa de fato suplementar cálcio A maioria apenas com a dieta consegue No entanto, outros nutrientes que faltam e que são essenciais pra matriz óssea Pra realmente contribuir na produção interna de colágeno Na fixação desse colágeno Enfim, de realmente criar uma matriz óssea Umas ossos flexíveis, resistentes Acabam faltando E aí a pessoa tá lá suplementando cálcio sozinho Sem os outros nutrientes Pra agir de forma sinérgica E não resolve problema nenhum Porque o cálcio sozinho Ao invés de ir pros ossos Ele vai se acumular Nas artérias, nos tecidos moles Inclusive até aumenta O risco de doenças cardiovasculares Então Suplementar cálcio sozinho é uma das piores coisas que alguém pode fazer Tem que ter os outros nutrientes de forma sinérgica Que na verdade será assunto pra outro vídeo O foco desse É comentar sobre esse quesito Sobre essa condição Comum no dia de hoje de osteoporose Subida Um pouquinho coisado Por isso que eu tô ofegante E aí Tem Cinco nutrientes Na verdade tem mais Mas hoje eu vou estar focando em cinco Que são fundamentais Aí pra extrema maioria das pessoas Tem dois que são básicos E que todo mundo é deficiente Independente Se a pessoa tem uma alimentação saudável Orgânica Variada Ela também vai ser deficiente Os outros Aí depende A extrema maioria é deficiente Mas se a pessoa realmente tiver um estilo de vida muito saudável Pode ser que ela sim Não esteja no nível ideal Mas ela também vai ser Vai estar nos níveis normais Ali mínimos Mas claro Sempre É bom você buscar os níveis ideais De cada nutriente Enfim O primeiro nutriente O mais fundamental Um dos principais Pra esse quesito É A pessoa suplementar Vitamina D Hoje a extrema maioria das pessoas Não tem o hábito De tomar banho de sol E aí Elas ficam deficientes Nesse nutriente Que é fundamental Ele age em mais de 10% Do nosso genoma Do nosso DNA O que Querendo ou não Vai influenciar de forma direta ou indireta Mais de 2 mil genes Então se você tiver deficiência Desse nutriente Você vai ficar Com uma qualidade de vida Com uma saúde prejudicada E também na matriz óssea Aliás A vitamina D É essencial Pra fixar Tanto cálcio Quanto magnésio Nos ossos Ou seja Se você tem Deficiência De vitamina D Você vai prejudicar Sua saúde Aumentando O seu risco Não só de doenças Cardiovasculares E deixando Uma imunidade fraca Mas também Aumentando o seu risco De fraturas Inclusive Há trabalhos Estudos científicos Mostrando Que as pessoas Com deficiência De vitamina D Elas tem muito mais Incidência De fraturas De tombos Que levam A fraturas ósseas Também De menos Síntese De matriz óssea Porque ela E a K2 São fundamentais Pra isso Elas também Acontecem Muito Mais dores Porque A vitamina D É fundamental Pra modular A imunidade Pra reduzir Os processos Inflamatórios Tem pessoas Que tem artrose E as pessoas Que tem artrose Tem suficiência De vitamina D Elas Muitas Não tem dores Enquanto o mesmo Grupo Da mesma quantidade De pessoas Com artrose Com deficiência De vitamina D Tinham mais dores Porque ela Justamente ajuda Nesse processo Também De reduzir Os processos Inflamatórios E contribuir Pra saúde Terminar aqui Na praça Esse vídeo Mas enfim Galera Isso aí A vitamina D É o primeiro nutriente Um dos principais Pra esse quesito Porque realmente Vai contribuir Pra saúde Da matriz ossa A fixar Absorver Mais cálcio Pra você ter noção A pessoa Geralmente absorve Por volta De 10% Do cálcio Que ingere E se a pessoa Suplementar Vitamina D Vai absorver 45% Pelo menos Então Você tem absorção Potencializada Melhorada Além também De fixar Junto com os outros nutrientes Ajudar a levar O cálcio Pros ossos E fixar mais Não só o cálcio Mas o magnésio Também E claro De tantos outros Benefícios Que vai trazer Pra esse quesito Na saúde da pessoa A pessoa Antes de suplementar E depois de suplementar Vitamina D Pode se dizer Que são pessoas Diferentes Porque realmente A pessoa vai se sentir Como se fosse diferente Vai ter muito mais Qualidade de vida Em diversos aspectos Não só na saúde Óssea Articular De reduzidores De melhorar A condição óssea Dela de forma geral Ok Outro nutriente Fundamental Pra qualquer pessoa Que qualquer pessoa É deficiente Nos dias de hoje É o magnésio O magnésio Ele é fundamental Ele é obrigatório Ele é necessário Pra mais de 350 reações Bioquímicas E fisiológicas No nosso corpo O que acaba impactando De forma direta Indireta Inúmeros processos E um deles Também é a parte Da saúde óssea Da saúde articular Assim como Da vitamina D Tem estudos Mostrando que As pessoas Com maior deficiência De magnésio Tinham mais dores Em quadros De artrite De artrose Assim por diante De oxoporose Sem contar também Que o magnésio É fundamental Também Pra fixar O cálcio No osso E reduzir A excreção Do cálcio Na urina Então Mesmo que a pessoa Continue ingerindo A mesma quantidade De cálcio Só por isso Só por suplementar A magnésio Ela vai melhorar Por causa desse quesito Vai absorver Mais cálcio Vai fixar Mais cálcio No osso E vai reduzir A excreção A eliminação Do cálcio Na urina Ou seja Vai melhorar Em diversos aspectos O metabolismo do cálcio No seu organismo Sem contar De todos os outros Benefícios Que o magnésio Traz Pra saúde mental Pra saúde cardíaca Pra saúde física Hormonal Que os hormônios Também são fundamentais Pra matriz óssea Pra saúde óssea Articular E o magnésio Também vai melhorar Um pouco A testosterona Que é um hormônio Fundamental também Pra síntese E pra fixação Do cálcio Pra realmente A manutenção Da saúde óssea Enfim E tantos outros Benefícios Que o magnésio Traz Outro nutriente Fundamental Que também Todas as pessoas É deficiente Que seria fundamental Suplementar É o ômega 3 O ômega 3 Ele não tem ação Direta Na matriz óssea Na produção De sintetizar Osso De produzir osso Alguma coisa assim Mas ele tem ação Direta Na redução Dos processos Inflamatórios Da inflamação Subclínica Daquela inflamação Invisível Que muitos de nós Às vezes Nem tem sintoma E que querendo ou não Prejudica A produção Da matriz óssea E que também Vai contribuir Pra pessoa Ter mais risco Mais propensão A dores Assim como Dos outros nutrientes Citados Tem estudos Que mostraram Que pessoas Com artrose Por exemplo Um grupo de pessoas Com artrose Do mesmo nível Do mesmo grau Que suplementava O ômega 3 Tinha muito menos dores Do que o grupo Com o mesmo grau De artrose De artrite Enfim De qualquer doença De osso Que seja E que não suplementava Tinham muito mais dores Então realmente O ômega 3 Ele reduz De forma significativa O processo Os inflamatórios E claro Qualquer dor Advende um processo Inflamatório Então se vai Reduzir o processo Inflamatório De forma Consequente Como resultado Vai reduzir também As dores Que você vai ter No seu dia a dia Caso você tenha Esse problema Ou também Evitar Prevenir Esse problema Na sua vida Porque por reduzir Os processos Inflamatórios Também vai reduzir Um processo futuro De artrose De artrite E assim por diante Então o ômega 3 É fundamental Para esse quesito E claro Além de todos Os seus outros benefícios Para a saúde mental Cardíaca Hormonal Do sistema imune E tantos outros Que se fosse Ficar citando aqui O vídeo Seria mais longo ainda E para encerrar Os últimos dois nutrientes Fundamentais E muito conhecidos Pelo menos um deles É o colágeno tipo 2 O colágeno tipo 2 Tem vários tipos De colágenos Só que esse é o específico Para a saúde articular Para a saúde muscular Porque ele vai Ele é como se fosse A molécula intacta A molécula que vai agir De forma direta Na articulação Vai sinalizar Para o corpo Reduzir os seus Processos inflamatórios Vai contribuir Para revestir De colágeno Caso a articulação Esteja faltando Ou se não estiver Vai ter outras funções De fixação De diminuir A excreção A eliminação Enfim De forma geral Tanto direta Quanto indireta O colágeno tipo 2 Vai ajudar Reduzir dores Articulares Vai ajudar também No processo A retardar O avanço Da doença Se a pessoa já tiver Ou a evitar Ele também serve Como prevenção Para quem não tem Nenhum sinal de artrose De osteoporose Mas quer evitar Aí no decorrer Da sua vida A realmente ter Esse problema de saúde Beleza? E para encerrar Outro Na verdade não é um nutriente essencial Mas é um princípio ativo Com muitos benefícios É a curcumina Que é o extrato O princípio ativo Da cúrcuma Do açafrão Daquele pó amarelo Que é muito utilizado Como tempero Na culinária E ela tem Uma ação anti-inflamatória Muito interessante Inclusive Já tem estudos científicos Inclusive Randomizados Que é o maior grau De evidência científica Demonstrando Que a pessoa Ao suplementar Curcumina Ela tem Efeito anti-inflamatório Maior Mais efetivo Do que os próprios Anti-inflamatórios De medicamentos Tradicionais Como ibuprofeno Entre outros Então realmente Se você diminuir Seu processo inflamatório Assim como os efeitos Do ômega 3 Também vai reduzir O processo de dores A quantidade E a gravidade Das dores Que a pessoa tem Num problema específico De saúde Também vai ajudar A prevenir Contra a ocorrência Do problema de saúde Porque ao reduzir Os processos inflamatórios Seu corpo vai ser Mais eficiente Nos processos De regeneração Do seu corpo Então esses são Os 5 nutrientes Básicos Para quem quer Prevenir Alguma doença Articular Seja ela Artrose Artrite Osteoporose Ou o que quer que seja Ou se a pessoa Já tem Para reduzir De forma significativa As dores E claro Se ela associar Com o estilo de vida Saudável Na alimentação No exercício físico De forma inteligente Ela pode até chegar A cura Desse problema de saúde Já há vários depoimentos De pessoas que realmente Mudaram o seu estilo de vida Adquirindo uma suplementação De qualidade Uma prática de exercício físico Uma alimentação Que realmente eliminaram Esse problema da sua vida Ok? Basicamente é isso Inscreva-se no canal Aperte o sininho Para receber os próximos vídeos Se você gostou Dá o like Se não gostou Dá o dislike Para eu realmente Poder sempre Estar trazendo aqui Da melhor maneira possível Simples e prática Para você implementar No seu dia a dia Essas dicas de saúde Ok? Comenta aí também Compartilha com seus amigos Familiares Para realmente Ajudar as pessoas Que tem esse problema Ou que quer prevenir Para saber os nutrientes Dos mais essenciais Pelo menos Entre os principais Para realmente Poder ajudar Nesse quesito Da saúde Pessoal Ok? Sucesso Uma saúde e excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou galera! E aí Se inscreva no canal